Gente, isso aqui é a caramujo, colacha de melancia e essa de melão. Oi pessoal, eu sou o Murilo. Eu sou o Otávio. Hoje a gente vai fazer compra no mercado e a gente vai comprar bastante coisa, hein? É assim que vocês vão fazer compras? Chupando sorvete? Isso parece um danone de pêssego. Bom mesmo, hein? Bom, bom. Ah, uma coisa que eu tô precisando é luva pra fazer comida. Então aqui tem várias opções. Tem transparente, preta, rosa, branca. Vou ver aqui. Cerveja pro Luiz. Ele gosta da terra. Pega aqui, Mupo, seu pai. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de cerveja. Pessoal, eu gosto desse queijo branco. Com caixinho. Jacuti. Hum, deixa eu ver. Isso é bom. Quando derrete, muito bom. Então põe lá. Olha esse Jacuti, que diferente. Progurado. É estranho. Gosto de Jacuti. Eu acho que eu vou experimentar esse danone aqui, que parece que não tem gosto de nada. Com esse aqui. Acho que esse aqui é melhor. Aqui é a parte da padaria. Tem alguma coisa interessante aí, Otávio? Ah, não tô vendo muito, gente. Não tô vendo. Não tô vendo. Não tô vendo. E esse aqui, olha. Não, olha isso aqui. O quê? Isso aqui? Donut, tá na promoção. Obrigada. Essas coisas aqui já vêm prontas, olha. Só pôr na panela. Já vem tudo prontinho, temperado, no esquema. Do jeito que tá aqui é só pôr dentro da panela e ferver. Olha que prático, molho aqui, separado. Muito prático. Eu acho que eu vou levar um desse aqui, ó. Procurando ele, eles... Olha onde eles estão, olha só. Olha onde eles estão. E eu procurando. Olha isso. Olha só. Sumiram com o carrinho. Olha lá. Olha lá. Olha isso. Então, voltando aqui, eu vou levar um budetigué, que é isso aqui, e eu adoro. Eles também. Onde vocês foram com o carrinho? Essa saladinha pronta de salmão. Sanduíches. Essas bandejinhas prontas aqui também são tudo. Olha só, 40% de desconto. Ai, ela tá colocando o preço agora, olha, da promoção. Vou levar uma dessa. Cadê eles, hein, de novo? Panceta. Frango frito, fritinho, fritaço. Tá com 20% de desconto. Dá uns 30 reais, mais ou menos. Olha só. Não, de queijo não. De queijo é ruim. Leva o tradicional mesmo. Eu quero comer isso. O que é isso aí? É um... É um... Eles gostam. Põe lá, ó. Essa parte aqui de congelados tem muita coisa. O que é? Congelados. Não, isso aqui não é gostoso. É, aquela batatinha, né? Quanto tá? Deixa eu ver. Batata de bichinho, a mais cara. Faz tempo que a gente come o bichinho. Bichinho. Supimpa. Tá, vamos. Pega o carrinho. Esse corredor aqui é só de sucos. Gatorade. Dois mais um. O azul não tá na promoção. Suco de melancia. Olha só. Não, o seu suco de melancia é... Não é muito bom? Tem... Ingrato. Não, eu tiro tudo a semente. Bolachos. Anda. Aquele eu vi. Eu vi na casa da Raimundo. Não é bom pra lá. Ali tem... Nossa, antigamente eles comiam muito isso aqui. Hoje em dia ninguém quer mais. Melão. Olha, uma bolacha de melão. Mãe, 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 olha. Vocês não querem tentar? Eu quero tentar. É isso. Isso, é isso. Uma bolacha de melancia. Isso é chocopai. Chocopai. E essa de melão? Não? Isso não, não é? Isso não é. Ah, isso não é. Não, não é. Uma de banana. Não, não é. Ah, isso não. Gente, olha que interessante. Essa melancia. Essa melancia, ele é chocolate. Ele virou uma melancia. Depois você fala, isso é bom. A gente vai provar. O que é isso aí? 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 Você tá com a mão? Ah, essa bolacha também é uma delícia. E essa aqui, ó? Isso aqui é gostoso. Vai querer? Ah, não, não, não. Isso aqui é bom. Acabou? Nossa, Natio. Eu amo Natio. Tchau. Café. Nossa, eu tô sem café. Vou pegar um café aqui. E lá se foi o carrinho. Ei, cuidado. Moço, vai dar uma bronca em vocês, hein? Ah, eu vou pegar um cafezinho expresso aqui, que eu tô sem café. Deixa eu ver. Acho que vou pegar esse aqui, Colômbia. Esse verão aqui também deve ser bom. Esse chá de limão aqui também deve ser bom. Esse chá de limão aqui é muito bom. Já vem prontinho. Vou levar um assim também, pra fazer coado. Vou levar essa salsicha aqui. Gente, isso aqui tudo miojo. Olha o corredor que grande. Vai até o final. E ainda tem aqui do outro lado. Aqui também tudo miojo. Fica até lá na esquina. Gente, isso aqui é caramujo. Ai, isso aí é muito bom. Eu amo. Eu sei, uma receita muito boa de tira gosto com isso aqui. É uma delícia. Qualquer hora eu faço pra vocês. Oi. Spam, tem que ter em casa. Não tem jeito. Todo mundo ama spam. Então, tem vários tipos de spam. Mas esse aqui eu acho que é o mais gostoso. Ah, isso aqui é massinha. Pra fazer panqueca. Massinha de panqueca. Eles adoram. Panqueca. Hotcake. Cadê o carrinho? Gente, antigamente eu comia tanto isso aqui. Tanto. Olha só, vem misturado aqui. Nozes, castanha, amêndoa. Isso é tão gostoso. Tem assim também. Nossa, antigamente eu comia muito isso aqui. Assim também, olha. Mãe, você tava aqui. Hum. Enquanto isso. Sai em cima do arroz. Ah, eu tava procurando aqui essa uva passa. Essa parte aqui de frutas e verduras. Eu nem vou focar aqui hoje. Porque eu compro essas coisas lá perto de casa mesmo. É mais barato. Eu não recomendo comprar aqui no Emato. frutas, verduras, essas coisas. No bairro é bem mais barato. Então, eu não vou focar aqui nessa parte agora. Mãe. Não põe a mão. Não pode pôr a mão. Será que ele vai morder assim? Ele vai morder seu dedo. Bandejinha aqui. Tá barato. Ah, eu vou levar Godun. O Wilson gosta disso. Eu também. E tá na promoção. R$ 50,00 esse pacotão aqui. Põe aí, Otávio. Para de correr. O Kudro, ó. O Kudro, ó. Ah, eu vou levar essa carne moída aqui pra fazer almôndegas pra eles. Que eles gostam. Tem aqui umas comidinhas prontas, olha. Mas é um pouquinho caro, eu achei. Lá no bairro é mais barato. E eu faço isso aqui. Isso aqui também. Gostoso é. Olha o tampo. 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 Os dois, nem mais um passo. Chega. Chega. Chega, vambora. Olha isso aqui. Vê se eu posso com isso. Ai, meu Deus. Até no copo tem um coreano fofo. Não. Fala sério. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? A gente comprou esse Juicy Drop Pop. Olha aqui embaixo, eu comi um pouco, aqui em cima abre e tem um buraquinho aqui ó, deixa eu colocar assim, isso é coisa de criança. Você não falou que já é adolescente? Não, isso é coisa de criança. Hein? Você não falou que já é adolescente? Gente, então essa foi a nossa compra de hoje. Hoje eu vou ver agora no conversor quanto fica em real. Estou aqui com a notinha. Coreia e Brasil. Então, 198.370 WAN. Em real fica R$ 749,00. O que vocês acham? Me contem. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Me contem o que vocês acharam das compras e até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Estão fazendo um quebra-cabeça. De quantas peças? 500. 500 peças. Bye, bye. Tchau. Tchau.